Uma região estruturada e com excelente mobilidade, com direito a jardim botânico, zoológico, feiras, parques e praças. O bem-estar tem endereço certo e se estende por mais de 5 quilômetros na Avenida Cupcê. Sejam todos bem-vindos. É hora do Me Levo a São Paulo Plano e Plano. Me Levo a São Paulo A menos de 10 minutos da Avenida Cupcê, fica a estação de metrô do Jabaquara, que leva os moradores da região para os quatro cantos da cidade. E se você é um viajante do céu, logo ao lado fica o aeroporto de Congonhas. Ao mesmo tempo que abriga toda essa modernidade, é possível cultivar hábitos, tranquilo assim, de sair caminhando. E é o encontro do frescote de frutas e legumes, naquela energia que só a Feira Livre tem. Vamos embora para as compras? Sou muito feliz aqui. Tudo que eu consegui foi aqui nesse bairro. Muitas escolas boas, educação, maravilhoso. Tem praça, tem parque, Parque do Nabucco, comércio, tudo na porta. É tudo assim, muito prático. Mas, se você é de fato mais urbano, não se preocupe. Aqui o comércio é bem variado, além de ter opções de lazer e cultura. Gente, eu estou no Centro de Culturas Negras. Do que quem vive aqui tem o privilégio de ter tão perto? Esse equipamento é um equipamento muito importante para a nossa cidade e exclusivamente para o nosso bairro também. Ele existe aqui por conta da ligação da população que foi escravizada no passado, que vinham para cá como um refúgio de segurança. E esse espaço se tornou isso para a população do Jabaquara, um refúgio de segurança. Um local de árvores onde você encontra a natureza, onde você deita, onde você traz seu cachorro para passear, onde você faz violão, onde você escuta o maracatu. Por aqui você também encontra o Parque do Nabucco, uma área verde com mais de 30 mil metros quadrados, com espaços para corrida, caminhada. E até para relaxar, fazer um piquenique. Vamos lá? Vamos lá. Me leva a São Paulo!